Oi pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de chegar ao supermercado, falei, vou gravar um vídeo rapidinho pra mostrar o que eu comprei. Comprei três pipas, como vocês já sabem, um euro o valor das pipas. Também comprei melão, um quilo e meio, deu dois euros e setenta e cinco. Comprei a perdição dessa casa, que é a barra de pão, gente. Faz uma semana que eu não tô comendo pão, eu emagreci um quilo, graças a Deus. E essa semana eu vou pegar firme e forte, isso aqui é pro Paco, tá? Porque ele não consegue, não aguenta. É, quarenta e cinco centavos. Comecei a fazer a dieta low carb, vou preparar minhas marmitinhas essa tarde. Comprei bacon, só que esse bacon ele já vem curado, ele vem com... Então assim, ele vem com açúcar. Ah, mas mesmo assim. É, dois euros e setenta e quatro. Comprei o atum, seis latinhas com oitenta gramas, paguei três e noventa e nove. Comprei também peito de frango já em filete, que eu faço bastante aqui em casa. Esse seis e... seiscentos e cinquenta e sete gramas, quatro e sessenta e seis. E esse outro, que era coxa e sobre coxa, ele tava mais barato, ó, o preço dele no normal era três e sessenta e cinco. Ela tava dois e sessenta e nove. Como eu vou fazer amanhã já ele, então, é... não me importa de comprar assim em barrada de preço. E qualquer economia, de qualquer centavo, já é alguma coisa. Comprei também um frango inteiro, quatro e cinquenta e três. Dois e quarenta e nove, tá? O quilo. E comprei um saco de laranja, cinco e setenta e nove. Com cinco quilos. Gente, a laranja é cinco e noventa e cinco, tá? Comprei um abacate, que eu tô comendo abacate todos os dias. Um euro e sessenta e quatro. Comprei esses Activia. Dois euros e... Dois euros e nove. Comprei o queijo de burgo. Esse aqui, gente, pra colocar na salada, uma delícia. É um euro e quarenta e nove. Comprei queijo, ele já vem fatiado. É três e trinta e quatro. Comprei também esse lencinho umedecido. Acho que é um euro pra esse dele. Só vou confirmar. Abaixou. Noventa e cinco centavos. Antes era um euro. Comprei o batido da Bea. Um euro e cinco. Comprei esse eslomo que a Bia gosta. Ele já vem assim, pagatinho, fechado, separado, sabe? Pra você, pra criança levar de lanche, pro colégio, empateado. É um euro e setenta e dois. Comprei o ovo. O ovo foi... Foi um e vinte e nove. Tem doze. Uma dúzia. Comprei esse... Gente, isso aqui é uma delícia. Quem nunca provou isso aqui tem que provar. Ele é doce. Ele é... Como se fosse um espumante. Um vinho... Não é vinho. Ele é doce. Uma delícia. Esse aqui você não consegue tomar uma garrafa dessa só. É... Dois e noventa e nove. Aí eu comprei pra... Plátano de Canária. É... Como se fosse... Chilabadananica do Brasil. É... Ia ser cara. A outra era um e vinte e nove. Mas essa é um e noventa e nove o quilo. Deu um euro e setenta e sete. Mas, gente, ela é bem docinha. Ela é bem mais gostosa que a outra banana. Ó. Só pra vocês verem a diferença. Essa é a banana. Olha a diferença. Da banana... Ui, pera. Você vê que a banana é bem... Maior do que a... E essa aqui é uma banana pequena ainda. Essa é banana. E essa aqui é plátano. Ela é mais pequena. Como se fosse a banana maçã que a gente tem no Brasil. Aí eu comprei essa salada que eu sempre compro. Um euro e sessenta e cinco. Comprei esse espinafre. Bebê. Eu acho que o preço dela foi noventa e nove. Oitenta e nove. E comprei os canônicos. Só que isso aqui estraga muito fácil. Eu já tenho que fazer já. Porque ele é muito delicado. E o valor dele foi um euro e vinte e nove. E comprei também o tomate frito que eu sempre compro. Um euro e setenta. Comprei também esse... Pão ralado. Como que fala no Brasil isso aqui? É... É... Pão ralado. Farinha de rosco, a gente fala, né? Com alho e salsinha. É... Oitenta centavos. Comprei esse saco de lixo. Trinta sacos de lixo. Um euro e trinta e cinco. Comprei esse pinha. Olha a diferença. Como se escreve... Se diz pinha em Portugal. Ananás. É... Um euro e noventa e cinco. E também comprei esses... Senhor Pá, como é que ele ia me estrangular? Mas... É... Comprei danone e orgutes de... Coco... É... Mangas e cereais. É... Com quatro cereais. Tudo de cereal pra ele. Se ele não quer fazer dieta comigo, ele vai entrar nos... Nos... Nos danone... Com cereais. É... Dois euros. Quanto foi esse? Não, foi um euro. Um euro com noventa. E comprei uma pintura pra Bia, que ela que pintou o cabelo de preto. É... Três noventa. E esse suco, eu acho que é o último... Ah não, tem outra coisa aqui ainda. Esse suco, ele é com leite, tá? Oitenta centavos. E eu comprei também isso aqui, ó. Quer ver? São nozes, são... É... Tudo que é frutos secos. Pra gente colocar na salada. E o preço dele foi um euro e noventa e cinco. Gente, então... Ah, você pode colocar também em massas, ó. Em pastas. Gente, então é isso. Um... Ah tá, espera. O principal. Vou falar o valor da compra. Sessenta e oito com noventa e cinco. Gente, realmente, tô vendo as coisas que na Espanha é muito caro. Sessenta e oito euros deu. E a semana passada deu noventa e oito. Então, assim... Mais ou menos na semana, tá dando quase... Oitenta euros minha compra. Gente, então é isso. Mas também eu comprei carne. Comprei salada. Comprei bastante coisinha. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E aí